Querendo aquele guia de necromantes pra saber tudo sobre a classe que nunca tá sozinha, acompanha esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Conome de Wolf, este que vos fala. Hoje eu tô usando uma camisa aqui que tá me deixando endiabrado. Que é, porra, tá até perando dentro do corpo aqui, dá até pra ver atrás de mim aqui. Galera, a classe mais pedida, a classe mais votada foi o necromante. Então vamos direto ao assunto. Pra quem não sabe, o necromante é a principal classe do diabo morto quando se fala de efeitos negativos no inimigo e evocações. Além disso, o necromante é uma das classes mais fáceis pra se iniciar no jogo. Pelo invista que você vai ter as suas evocações pra te ajudar, elas vão tomar dano por você e você vai ficar livre pra fazer o que você tem que fazer. Mas, indo direto ao assunto, vamos falar das habilidades do necromante. Como habilidades de ataque primário do necromante, a gente tem o fogo da alma. Que ele, nada mais nada menos, vai atacar uma bola de energia que vai causar dano no inimigo e vai dar um pequeno efeito de splash. Novamente, pra ficar mais fácil, eu vou remover todos os itens nedares que possam causar qualquer tipo de modificação, pra vocês terem noção do que é a habilidade básica. A animação dela é assim. Entre as habilidades básicas de ataque primário, ela tem uma velocidade intermediária, não é a pior, mas também não chega perto, nem de perto é melhor. Ao carregar a sua habilidade suprema, o fogo da alma vai se transformar em fogo da alma voraz. O que vai fazer aqui durante 12 segundos, você evoca uma onda de espíritos de ossos maiores que perseguem inimigos, causando uma quantidade de dano significativamente maior. E cada, vocês vão perceber que saem várias caveiras, cada caveira dá um dano, esse dano exemplificado. O mesmo alvo pode ser atingido por várias caveiras, mas a cada vez que ele é atingido por caveiras consecutivas, dentro daquele seu ataque primário. Por exemplo, digamos que sejam quatro. Eu joguei quatro caveiras. Se as quatro pegarem, cada uma vai ter uma diminuição de 75%. Entretanto, a sua próxima onda de ataque não é sofrer por esse efeito. O efeito afeta somente aquela onda de ataque. Vou mostrar aqui pra vocês. Atirantemente. Tá vendo as caveirinhas? As minhas caveirinhas são um pouco diferentes, porque eu tô com a habilidade com a skin que muda a ultimate. Mas tá vendo? São três caveirinhas. Ele dá três danos. Gente, só deixando bem claro. E como vocês viram, são três caveiras. Só que cada caveira, quando atinge o mesmo alvo, ela acentou 100%, perdeu 75%. E aí perde 75% desse valor, tá? Porque elas se acumulam. O outro ataque primário é a lança de ossos. Ela tem uma velocidade de ataque bem menor, só que o dano dela é um pouco maior e ela perfura o alvo. Tá? Cada vez que ela perfura um alvo, ela recebe 50% de redução de dano. Vocês podem ver que a velocidade de ataque dela é muito, muito menor. E a habilidade suprema da lança de ossos se transforma na foice crâniana terrível. E ao utilizá-la, ela tem duração de 12 segundos, você vai transformar o seu ataque primário na foice gigante. Que vai causar dano aos seus inimigos próximos. Viu? 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 A alteração de 12 segundos que vai absorver a quantidade de dano X com a quantidade de recarga de 20 segundos. Lembrando que todo efeito benéfico sofre qualquer tipo de alteração por adoração de efeito benéfico e 7 como virtuos e itens excelentes. A gente percebe aqui, aí fica esse efeito de shield e você ganha uma quantidade de cura aqui. Uma quantidade... Você ganha uma quantidade de escuro. A próxima habilidade que já vai te fazer o necromante CQNE, como principal personagem de evocação, é acomodar os esqueletos. A cada 8 segundos, você vai evocar um esqueleto no máximo de 4 evocações, tá? Quando você utiliza a habilidade novamente, os seus esqueletos vão na direção que você escolheu, eles vão ter um aumento na sua velocidade de ataque de 80%. Se um esqueleto morrer, ele volta a ter aquela recarga inicial de 8 segundos. Vou colocar, vou bater, bater o alvo. Eles ficam nesse modo de frenese e atacam o seu alvo. Apenas tenha em mente que se vocês atacarem o alvo, eles vão focar os alvos mais próximos. E se vão continuar batendo neles até ou eles morrerem ou matarem o alvo. E se você se distanciar demais, eles vão vir até você, tá? Então tenha cuidado com isso de sempre manter uma distância para que seus esqueletos não percam o alvo deles. Comandar golem, que é mais uma das habilidades de evocação do seu necromante. Apesar de ter uma recarga bem longa, esse golem dura bastante tempo. Apesar de ter uma recarga bem longa de 36 segundos, o seu golem dura 24 segundos. Então, efetivamente, você passaria 12 segundos em critê-lo e seu golem poder utilizá-lo novamente. Quando você evoca esse golem, ele vai atordar os inimigos próximos e causar dano. Entretanto, você pode utilizar a habilidade novamente para jogar o seu golem em cima do teu alvo. E sempre que você fizer isso, você vai forçar os seus inimigos próximos ao golem a focar o golem. O que pode ser uma alternativa para você evitar uma confusão grande que você tenha se metido. Tá, ali. Evocou. Ele vai estornar o alvo dele. Se usar novamente, ele vai ter aquele efeito de taunt, de provocar, que faz os alvos atacarem ele. Próxima habilidade, a habilidade que quebrou completamente o campo de batalha, Cônico do Tempo. Que é uma habilidade de recarga relativamente longa, mas que, ainda assim, vocês vão ver que talvez não seja longa o suficiente. Ela tem um efeito passivo e um ativo. O efeito passivo é que toda vez que você morrer, você vai gastar a habilidade em você mesmo. O efeito ativo é que você pode utilizar a sua habilidade manualmente em você ou em um aliado, quando você receber um efeito fatal, você vai ressuscitar com a vida cheia e a cada segundo, você vai perder 5% da sua vida até que você perca a vida totalmente. Se você não conseguir matar ninguém, você morre. Entretanto, se você conseguir matar o seu alvo ou ganhar uma assistência, gente, só um detalhe, isso vale para qualquer tipo de alvo. Se você estiver enfrentando alguém no campo de batalha que esteja com algum pet, suma qualquer coisa e você mate, também funciona para esse efeito. Mas se você matar qualquer alvo ou ajudar a matar um alvo, esse efeito é cancelado e você continua com a vida remanescente. Ela é como se fosse uma raiva eterna do bárbaro, mas ainda melhor. Percebam, a habilidade está completamente ali. Eu não mexi. Assim que eu morri, ela ativou sozinha e a minha vida começa a ser drenada, mesmo que eu não tome dano. Mas se eu matar qualquer coisa, esse efeito negativo é removido. No fim das contas, é uma habilidade que não vai ter tanta utilidade no PvE, a não ser que você esteja enfrentando boss muito difíceis e precise de aquela vida extra para tentar ressuscitar o seu amigo ou tentar manter algum aliado vivo mais tempo. Em contrapartida, no campo de batalha, é assistir. Todo mundo que não joga de necro odeia isso, porque isso quebrou completamente o campo de batalha. Só para vocês entenderem. Essa habilidade é utilizada antes do gladiador. Então, se você morrer, ativa ela. Se você pegar qualquer tipo de assistência e matar alguém, corta o efeito negativo e você continua vivo. Digamos que você morra, aí vai ativar o gladiador. Ativou ela, ativou o gladiador. Se você conseguir se posicionar bem e se afastar, você consegue fazer com que essa recarga de 35 segundos passe e imediatamente, caso você morra, ela já entra aqui. Então, basicamente, faz com que o Necromante tenha 3, 4 até 5 vidas se você tiver uma gema na sua build, como a cinza da Fênix. O que faz extremamente irritante enfrentar uma classe que já é difícil pra caramba no campo de batalha. Próxima habilidade, o Espeto de Ossos. Com uma recarga de 12 segundos, é uma das habilidades do Necro que causam perda de efeito de controle total na sua forma básica. Se você botar alguma modificação, provavelmente não vai causar, hein? Fiquem atentos a isso. Evoca Espetos de Ossos, que enrompem no chão, atornando os inimigos por 3 segundos, causando X de dano. Você pode carregar essa habilidade pra que ela tenha um alcance maior e cause mais dano. Tá vendo? E ela causa perda de efeito de controle. Então, se você tiver Lasca, essa habilidade na sua forma básica vai procar a Lasca. Próxima habilidade, Espíritos de Ossos, que é uma habilidade de canalização. E quando você utiliza, libera uma enxurrada de Espíritos que vão causar danos no seu inimigo. Durante o uso, vai consumir a energia. E lembrando que toda habilidade de canalização não recupera a energia enquanto você não parar de utilizá-la. Você aperte Segura, quase uma metralhadora e você pode controlar em que você é certo. Se você utilizar a barra de canalização até o fim, você vai ter que esperar que ela comece a encher novamente antes de utilizá-la. Você não precisa esperar que ela encha totalmente, tá? Mas sabendo que ela vai continuar de onde você parou de usar. Próxima habilidade, Indufo foi-se-nefasta, com uma recarga bem curta de 6 segundos. Você vai dar um ataque importante com a força à sua frente e atingindo os inimigos à sua frente. Cada inimigo atingido gera um cadáver, sendo que você pode ter 3 cadáveres no chão por ativação. Se você utilizar mais vezes, você pode acumular mais cadáveres. Essa habilidade tem 2 cargas. Tá vendo aqui o cadáver? Outra habilidade, explodir cadáver, que é a skill de menor cooldown do jogo, que é a recarga de 1 segundo. Explode todos os cadáveres na área selecionada, causando dano a todos os inimigos próximos. Inimigos atingidos por várias explosões simultâneas recebem uma redução de 30% de dano a cada ser tradicional. O que quer dizer? Que se você tiver, por exemplo, eu tenho 2 cadáveres aqui. O primeiro vai dar o dano total e os seguintes vão ter uma redução de 30% de dano. A cada vez que eu uso a explosão de cadáver, ela vai consumir os cadáveres no chão, dando um dano considerável no seu alvo. É uma habilidade que tem cooldown muito curta, mas se não tiver nenhum corpo no chão, você não pode utilizá-lo. Então se preocupe sempre em utilizar uma habilidade que possa produzir os cadáveres para que você use esta habilidade. Forma espectral. Uma recarga de 9.4 segundos transforma você num espectro, te dando um aumento significativo de velocidade em 50% e te deixando vulnerável por 2 segundos. Só que durante esse período você não pode atacar nem utilizar a habilidade. A principal habilidade de imobilidade do necromante no campo de batalha é sua principal habilidade de fuga ou de engage. Lança cadavérica também com uma recarga de 1 segundo. Na mesma situação, destrua o cadáver, mas você precisa de um cadáver no chão para que essa habilidade seja ativa. Evoca projetas de cadáveres próximos que empalam o alvo e inimigos próximos aleatórios. Cada cadáver vai evocar 3 lanças causando um dano e vários acertos do mesmo alvo vão ter uma diminuição de 20% de dano para cada acerto consecutivo. Da mesma forma, se você precisa de um cadáver para utilizar, ele vai evocar essas lanças e vai atacar o alvo. Se você tiver vários cadáveres, ele vai utilizar os efeitos para cada cadáver. E a última habilidade de evocação do necromante, mago esqueleto. Com uma recarga de 8 segundos, você vai evocar o mago esqueleto. Esse mago não se mexe. Onde você evocar, ele vai ficar até acabar o tempo dele. Ele dura 13 segundos e vai lançar setas de fogo da alma causando dano a todos os inimigos que estiverem na direção. Se você estiver tentando acertar esse inimigo, algum outro entrar na frente, este daqui vai passar a tomar o dano. Você não pode ter mais de 6 campeões esqueletos e magos juntos no total. Então, se você tem 4 esqueletos no mapa, você só vai conseguir utilizar mais 2 magos esqueletos. Tenha isso simplesmente para você não ficar utilizando a evocação e perdendo as que você já tem. Apesar de ter uma recarga considerável, você consegue utilizar mais de uma antes do que o anterior vá embora. Maldição Sombria é uma habilidade diária do necromante que amaldiçoou todos os seus inimigos na área causando dano ao longo de 6 segundos e reduzindo a visão deles. Ou seja, eles vão ter que ir até você para te causar dano. É aquele mesmo efeito de escuridão que a habilidade do Blood Knight causa, só que sem o efeito de se atacarem. Com essa habilidade, você vai poder utilizar é muito útil na fenda do desafio para você conseguir evitar grandes grupos de inimigos. Você utiliza, ela dá esse efeito e um dano contínuo com o efeito de restrição de visão. Quando você tiver um grupo de inimigos muito grande, você pode usar essa habilidade que vai fazer com que eles não saibam onde você esteja. Entretanto, se você chegar muito perto deles, eles vão te atacar. E por último, temos a habilidade Parede Óssea, que é uma habilidade com recarga de 14 segundos, que quando você utiliza, você vai evocar uma parede de ossos que dura 9,2 segundos, bloqueando o movimento dos inimigos. Eles não podem passar pela sua parede, só que em contrapartida, você e seus aliados podem passar por dentro dela. Essa habilidade vai bloquear todos os projéteis inimigos e você tem 3 cargas para utilizá-la. Ela não é uma habilidade que vai dar dano na sua forma básica, mas é uma habilidade bem chata para algumas coisas. Tem gente que utiliza ela de uma forma bem negativa no cofre. Para mostrar para vocês, os inimigos estão me seguindo, eu posso colocar a parede que eu vou impedir o avanço deles, só que eu passo livremente pela parede. Esta habilidade afeta projéteis do inimigo, mais ataques à distância que não são projéteis passam livremente por ela. Agora, falando das excelências do Necromante, eu vou seguir o mesmo esquema do último vídeo. Eu vou falar somente das 3 melhores e talvez eu faça uma outra menção honrosa. Sem nenhum tipo de ordem, eu vou falar de todas as essências, começando pela Espelho Rictus, que vai transformar seus arque... os seus... os seus... as suas caveirinhas. Vamos parar de falar campeão esquerdo que é muito feio. Vai transformar as suas caveirinhas em arqueiros o que aumenta o dano delas e faz com que eles ataquem à distância, o que talvez preserve eles. Você vê que os arqueiros mudam consideravelmente de forma. Eles mantêm o mesmo efeito que a cada 8 segundos eles evocam e você não pode ter mais do que 4 arqueiros. Tá? O efeito de frenese permanece o mesmo. Quando você evoca, eles vão ter um buff de nossa velocidade de ataque e vão focar o alvo que estiver mais próximo quando você utilizar a habilidade. Você pode usar eles bem para redirecionar o seu poder de ataque. E uma outra excelência amanhecer em hediondo que vai fazer com seus espetos de ossos ao invés de serem canalizados passam a ser de ativação única com uma área circular de alcance. E agora ao invés de jogar seus inimigos para o alto e causar tordoamento você vai causar sangramento neles. E você vai aumentar a sua quantidade de cargas máximas para 3. Lembrando que todo efeito negativo causado no inimigo vai ser afetado pela sua quantidade de potência. Então decoramente é uma classe que vai precisar muito. E uma habilidade muito utilizada mas que infelizmente ainda não consegui. Malucuso que agora faz os seus espetos de ossos criarem espetos de ossos palpitantes. Da mesma forma que o espeto de ossos que sobe causa sangramento é mais ou menos a mesma área só que eles causam dano contínuo na área. Então ao invés de ter que confiar num efeito num cheque de potência você passa a ter uma habilidade de dano contínuo em área. Excelente pra farmar e contra boss. No capacete de menções honrosas a gente tem ofensiva pútrida que vai mandar os seus esqueletos pra zumbis que vão casar lintinão no seu inimigo e chifres fúnebres. Se você estiver focando numa build de evocação cada vez que você utilizar o seu golem vai causar o efeito de enfurecimento nas suas evocações aumentando dela em 19% enquanto elas estiverem perto do seu golem o que vai aumentar muito o seu DPS ainda mais se você estiver utilizando o site do pastor. Nas ombreiras a gente tem a abnegação que vai fazer com seus espetos de ossos também repelirem os inimigos. É o pequeno efeito de deslocamento que vai servir pra interromper a habilidade de canalização e jogar o inimigo pro alto. E também quando você tiver o nível de maestria mais alto ela vai reduzir a recarga da sua habilidade. Vocês viram que utilizando o espeto de ossos ele vai causar o assinamento com aquela modificação do capacete e agora com essa modificação da ombreira eu também jogo os inimigos para o alto. Só lembrando que este efeito de jogar os inimigos para o alto não causa perda de controle nenhuma. Outra excelência muito importante é um som do sínodo que vai fazer com que você tenha uma carga a mais do seu mago o que vai te ajudar bastante quando você estiver farmando. Não é uma excelência tão útil no campo de batalha a não ser que você use uma build muito específica mas ela também vai te ajudar a diminuir a recarga então você vai conforme você for avançando no mapa para farmar enfrentar a boss você pode evocar um mago sem se preocupar em deixar para trás sem se preocupar em deixar para trás você pode utilizar outro mais para frente e controlar mais de um inimigo. Lembrando gente que o seu necromante tem uma quantidade máxima de evocações entre os seus caverinhos e os seus magos no total de 6 então se você já estiver utilizando as suas caveirinhas tome cuidado porque se você evocar o total de 6 e tentar evocar mais um ele vai quebrar a sua evocação mais antiga que normalmente vai ser o seu esqueletinho. É só assim sendo muito sincero o mago é muito mais importante que o esqueleto porque o esqueleto nasce de novo mas tenha em mente que se você estiver utilizando isso você vai ter que sempre controlar essa questão de não ficar gastando o seu mago para ficar sem a caveirinha na hora H. E outra excelência que eu gosto muito cruzabism que vai fazer com que o seu alcance de espeto de ossos seja aumentado em 29% Ah Mad mas para que que eu vou precisar aumentar o alcance disso? Eu não sei se vocês repararam mas olha a diferença de alcance da habilidade com a ombreira e sem a ombreira olha como a área fica consideravelmente menor. Do que que isso vai me ajudar a Mad para farm no mundo ou no campo de batalha quando você quiser controlar uma quantidade grande de grupo de inimigo nas menções honrosas se você estiver focando numa build de farm no mapa como seus magos você pode considerar zero para aumentar o dano do seu mago esqueleto outra que pode surpreender demais essa voltada especificamente para o campo de batalha não acho que vale muito a pena para o mapa aberto serviço compartilhado que vai fazer com que toda vez que você tiver armadura óssea ativa você vai receber uma redução no dano contínuo em 40% e com mais rank de maestria você vai ter uma recarga na sua armadura óssea o que pode fazer com que você faça uma build de tanque com vigarista muito eficaz agora se você quiser uma build para destruir boss peredas putrefatas vai fazer com que você possa causar um dano absurdo no boss quando o seu mago esqueleto vai ter um dano aumentado em 15.2% para cada efeito nocivo aplicar no inimigo até 60% você pode aumentar o dano do seu mago para cada efeito nocivo no seu alvo e lembrando que você consegue ali 2, 3 magos dependendo da sua recarga isso pode te ajudar a derreter alguns alvos únicos alguns alvos single target alvos únicos e facilitar destruir aquele boss infernicário bem chato uma que eu preciso testar mas eu também valo a menção honrosa chama de eternidade que agora vai fazer o contratempo além do efeito dele ele vai matar o seu dano e a sua chance de acerto crítico 9.5% em uma que você pode utilizar uma build muito específica de ataque speed com o Vitu no seu necromante crânios de nockbroid que vai fazer toda vez que você utiliza a armadura óssea vai aumentar a sua velocidade de ataque primário em quase 30% nas armaduras eu vou começar primeiro pelas menções honrosas descanso gélido que é a última essência que foi aplicada ela vai fazer com que a sua armadura óssea conceda a você suas evocações um escudo que vai dar o vórtice de gelo quase como a armadura gélida do arcanista que vai aplicar gelidez aos inimigos porque que isso é importante porque potencialmente mais um efeito negativo no inimigo e vocês vão perceber que quanto mais efeito negativo no inimigo vocês podem potencializar ainda mais o dano do seu necromante divisa etérea somente focada no campo de batalha mas que quando você utilizar a forma espectral você pode se livrar de todos os efeitos negativos de controle e redução de velocidade de movimento e conforme você tiver a raquidimastria diminui a recarga da sua forma espectral excelente para fugir de uma grande furada que você tenha se metido presente de despedida que agora vai transformar a armadura óssea em 5 cargas de imunidade todo e qualquer dano para você e os membros do grupo que estiverem no seu alcance na hora da ativação da habilidade cada carga ela vai impedir o dano de um acerto único ou seja se algum inimigo te der um dano ela vai bloquear aquele dano se o inimigo te atacar com uma habilidade de efeito contínuo ela vai bloquear aquela habilidade entretanto se o inimigo te atacar com uma habilidade em área de dano contínuo essa habilidade só vai esse escudo esse escudo só vai conseguir tancar 5 hits dessa habilidade para que isso é interessante para você fazer aquele boss no infernicário que é difícil para caramba você está de necromante e quer dar suporte para os seus amigos essa é a essência certa para você agora uma das skills mais irritantes de todo o campo de batalha pvp cofre qualquer forma de pvp que vocês imaginarem espinha do exumador a sua parede óssea agora vai evocar um pilar de cadáveres que vai jogar todos os seus inimigos para o alto e ainda dá a slum em área e ainda tem um detalhe essa habilidade tem 3 cargas e o alcance dessa habilidade bem considerável o dano da habilidade vai ser referente somente ao centro dela tanto que se você utilizar numa distância não vai causar o dano ao seu alvo mas enquanto ele tiver o dano dentro desta área verde ele vai tomar efeito de redução de velocidade de movimento só tem um detalhe tá gente deixa eu mostrar aqui para vocês por essa ser uma habilidade extremamente irritante a blizzard patiou essa habilidade para que ela não possa afetar o mesmo alvo no campo de batalha uma vez só possa afetar um alvo uma vez a cada 3 segundos só que eu vou ser bem sincero eu não estou vendo isso acontecer não tá tá certo que essa habilidade perdeu muito da sua utilidade no campo de batalha por uma outra build que eu vou falar mais para frente no vídeo mas é uma habilidade bem poderosa uma habilidade muito boa para você farmar no mapa aberto calor tremendo inusente armadura óssea vai avocar agora 3 espetos de óssea que vão ficar girando a sua volta causando danos aos inimigos quando aquele espeto passar no inimigo tá tem só ter bastante cuidado com isso ativou a armadura óssea esses espetos vão ficar rodando só quando ele acerta o inimigo se eu ficar muito próximo ou muito distante não causa dano mas para que isso é interessante é quando vocês estiverem armando tiver no mapa aberto com o site v2 e os seus itens equipados normalmente vocês vão conseguir usar essa habilidade uma atrás do outro então você pode utilizar essa aqui para ficar dando dano contínuo naquela naquela wave de moda e agora uma das excelências que transformou o necromante realmente num alvo num inimigo a ser temido já a aula do juiz que vai fazer o seu dano de espírito de ossos causar um dano aumentado de 66.5% se o seu alvo estiver sofrendo de temor ou fear para mostrar isso fica um pouco difícil mas eu vou tentar dar um jeito aqui para vocês vocês estão vendo que o dano de espírito de ossos está ali em 3520 somente com a armadura equipada agora só para mostrar gente eu vou falar dessa aqui mais para frente com mais detalhe mas eu estou colocando uma arma que vai dar chance de fazer seu espírito de ossos causar temor nos inimigos quando causa o temor 9000 enquanto eu não tenho temor 5560 vamos de novo para vocês verem ele ficou olhando aqui no boneco vai aparecer a caverinha e quando a caverinha estiver na cabeça quer dizer que ele está com efeito de temor dano 5000 5000 5000 deu temor 9256 é um aumento de dano muito grande vocês podem utilizar isso para farmar no mapa aberto lembrando que o alvo não precisa ser sofrido de efeito de temor causado por você se outra pessoa causar efeito de temor nele e você der o dano vai sofrer essa alteração do mesmo jeito nas essências da calça menções honrosas para malícia eterna que aumenta sua taxa de crítico em 14% quando você utilizar a sua armadura óssea lembrando que se você estiver usando alguma modificação que faça sua armadura óssea afetar os seus aliados como uma forma de escudo esse efeito também vai ser ativado em seus aliados então para farmar no mapa aberto ou para matar algum boss isso pode ajudar demais o DPS do seu time um ritmo um ritmo impiedoso que vai fazer com que sua forma espectral se transforme no teleporte se você preferir utilizar ela ao invés da forma espectral básica é uma das únicas formas que o necromante tem de ativação de efeitos de investida assim como o set do sotorno guia e gemas como vontade concentrada estadia em comum e mudou completamente o método do campo de batalha para o necromante que agora forma espectral se transforma no teleporte e quando você dá o efeito teleporte você tem uma pequena área que você vai causar megrotar no inimigo na parte de build eu vou explicar o porquê que isso aqui fez dela uma habilidade tão importante para o campo de batalha você vê que agora você tem um alcance ok de teleporte não é nada demais mas eu vou no teleporte lembrando que esse teleporte não é muito confiável se você tiver fazendo algumas masmorras e que você queira pular a parede essa habilidade nem sempre vai conseguir pular aquela parede então vocês vão aprender por tentativa e erro usar o teleporte cheguei no alvo vou dar um certo dano e vou causar amedrontamento e uma outra habilidade excelente para quem tiver utilizando build de evocação guiado por vermes a maldição sobre vai deixar de dar aquele dano contínuo só que em contrapartida quando você utilizar nas suas evocações elas todas vão entrar em frenese comentando a velocidade de movimento de ataque deles de todas as suas evocações dos seus esqueletos dos seus magos e dos seus golems para mostrar para vocês estou aqui com as minhas caverinhas vou focar fazer com que elas ataquem no alvo agora vou colocar o golem e os magos reparem na velocidade de ataque de cada uma das evocações o golem tem um ataque bem lento as caverinhas tem um ataque ok e os magos tem essa velocidade de ataque eu vou utilizar repara como todos eles atacam insanamente mais rápido então para uma build de farm ou de boss em evocação essa habilidade vai ajudar demais ainda mais se você estiver usando 6 peças do pastor ainda mais se vocês estiverem utilizando as 6 peças do pastor e a cada 12 segundos quando alguma evocação sua desferir um ataque crítico elas vão entrar em frenes então você pode simplesmente cubar uma atrás da outra ativou o pastor acabou você usa maldição sombria as suas evocações vão ficar quase que 100% do tempo em frenes o que vai fazer com que você cause um dano gigantesco esse é um dos motivos pelo qual o necromante é maior dps de single target do jogo de alvo único nas armas principais a gente tem uma playa de excelências que podem ser utilizadas para diversas builds e fins diferentes uma das principais armas principais que temos é a gorja peste que agora vai fazer com que a sua lança de ossos o seu ataque básico passe a envenenar inimigos é mais uma forma de dano contínuo no seu necromante e forma de danos contínuos diferentes se vocês estiverem contando a gente já falou de amedrontar de gelidez de sangramento e de envenenamento e ainda tem mais ainda tem muito mais eu vou dar meu ataque primário e vocês vão ver que ele vai sofrer efeito de envenenamento o efeito de envenenamento dura 3 segundos enquanto eu continuar atacando o inimigo vai renovar esse efeito quando eu parar este efeito vai até o fim lembrando que o efeito de envenenamento do seu ataque básico pode ativar outros efeitos de gemas ou de set por exemplo o efeito de envenenamento por mais que você não esteja atacando um inimigo este efeito de dano contínuo pode trocar efeitos de gema como a víbora ou a bile então vocês podem ter um combo de dano contínuo muito alto lembrando que tudo isso é afetado pelo cheque de potência quanto mais potência você tiver mais vocês vão conseguir prolongar o efeito quanto mais resistência seu alvo tiver menor vai ser o efeito lembrando que esses bonecos de treinamento eles não tem nada de resistência eles não tem armadura e nem resistência então este aqui é o valor máximo que eu consigo colocar no alvo se eu tivesse mais potência eu poderia aumentar bastante esse valor outra arma principal muito importante para o necromante especialmente para farm numa build de evocação desolatória que vai fazer com que o seu golem agora transforme num golem incandescente e vai causar dano de queimação dano de inmolação nos seus inimigos ao invés de ter o efeito de atordoá-los ou o efeito de taunt que força eles a atacarem o seu golem e o golem fica muito mais maneiro assim o golem fica muito mais maneiro assim só tem em mente que esse efeito de queimação dura muito pouco quando o seu golem parar de atacar o alvo outra arma excelente também na build de evocação veneno agradável é que agora o seu golem vai virar um golem de veneno da mesma forma que o outro que causava queimação este vai causar efeito de veneno e ainda tem um detalhe gente esse golem de veneno ele além do efeito de venenamento ele tem uma coisa muito importante ele vai aplicar o efeito de corrosão no inimigo esse efeito de corrosão quando você joga o golem em cima do inimigo quando você utiliza novamente a habilidade do golem e jogar ele em algum alvo ele vai fazer com que esse alvo receba um dano aumentado em 10% por 4 segundos dando aumentado de todas as fontes não somente do seu então esse golem pode ser um excelente combo pra sua parte pro seu grupo eu evoquei ele ali quebrou a armadura se eu jogar em cima ele renova o efeito pra quem já jogou com outras classes que tem esse mesmo efeito de quebrar a armadura vocês estão vendo que o debuff em cima não é o stack máximo mas essa é uma questão visual ele está dando o aumento de dano sobre o alvo de 10% enquanto estiver com esse efeito o escudinho sumiu acabou o efeito e por último mais uma mais importante costela comunal que vai fazer com seus espíritos de ossos assim como já mostrei anteriormente tenham chance de aplicar temor nos seus inimigos quando eu estiver falando na parte de builds vocês vão ver o quanto isso é importante para o necromante só tem um detalhe tá gente esse efeito de temor ele só pode ser aplicado no mesmo alvo uma vez a cada 4 segundos e isso não sofre alteração então se vocês estiverem atacando um alvo tenha em mente isso apliquei o efeito se eu for em outro alvo eu tenho os mesmos 20% de chance em contrapartida eu ativei o efeito no alvo eu tenho que esperar passar os 4 segundos para que esse efeito seja ativo novamente naquele alvo assim como na arma principal nos escusos a gente também tem uma vasta gama de essências e excelências que a gente pode utilizar mas eu não vou ficar falando sobre todas elas eu vou falar somente sobre as principais e talvez eu faça uma menção honrosa quando eu estiver falando de builds custo da travessia que agora o seu espírito de ossos ao invés de ser canalizado você evoca o famoso cabeção que ele vai se deslocar entre os inimigos de forma aleatória causando danos ao atravessá-los se você tiver com a modificação da arma principal esse cabeção esse cabeção esse espírito de osso também vai causar efeito de amedrotamento normalmente o que acontece gente o que acontece na prática ele vai tentar focar um alvo se ele não tiver um alvo ele vai tentar voltar pra você só que se você se afastar demais ele vai ficar rodando próximo do seu alvo então se vocês forem utilizar essa habilidade não fiquem muito próximos dos seus alvos senão ele vai no seu alvo vai até você vai no seu alvo até você então use e vai embora essa aqui não tem problema você se afastar outra excelência muito importante no seu escudo na sua mão secundária é a barreira das almas que também é modificação do espírito de osso só que agora ao invés de você ter ou a habilidade de canalização ou o caveirão você vai disparar uma enxurrada de espíritos mas diferente das outras habilidades que normalmente tem esse efeito de onda ela não recebe diminuição de dano e ela tem duas cargas sendo que cada carga tem uma recarga de 12 segundos ao utilizar pelo menos uma ela já entra no cooldown você não precisa utilizar as duas pra quem entra no cooldown também tem umas combinações bem perversas com essa habilidade outra excelência muito importante é a perspicácia morta quando você comandar o golem que é jogar o golem em cima do seu inimigo ele vai ter um aumento de dano de 14.5% ao mínimo chegando até 58.58% de aumento de dano de acordo com a quantidade de efeito nocivo no alvo lembrando que gente eu já perdi as contas de quanto a efeito nocivo eu já falei aqui do necromante pra mostrar pra vocês eu vou dar uma playa de efeitos contínuos diferente pra aumentar o dano a gente começou com 2.000 3.000 e agora o golem tá dando uma quantidade de dano bem alta ele tem o dano da emulação gente e emulação e além disso ele também tem o dano do ataque dele vocês tão vendo que o dano do ataque dele sobe consideravelmente então assim é uma combinação muito interessante e por último mas não menos importante placa corrosiva que toda vez que você comandar o seu golem você vai fazer com seus inimigos se tornem vulneráveis aumentando o dano que eles recebem em 15.2% lembrando que esse efeito de vulnerabilidade ele não sofre nenhum tipo de efeito de redução mesmo que você tenha penalidades de taxa de combate com isso a gente encerrou todas as essências mais importantes e as suas mansões honrosas quanto a questões dos atributos gente árvores de excelência de novo vejo o vídeo de árvores de excelência eu não vou falar sobre esse assunto vou usar atributos secundários como o necromante você quer dar o máximo possível de dano nos seus alvos o mais rápido possível e você quer que seus efeitos negativos porque como a gente já viu ele tem uma quantidade de absurdas que fica até difícil de contar todos acho que o necromante é a única classe que tem todos os efeitos negativos que você pode aplicar no alvo do jogo tá então a gente quer ter muita potência me fazem demais a seguinte pergunta Mad quais são as classes que eu posso migrar de uma para outra sem problema se você estiver pensando em arcanista e necromante saibam que vocês vão precisar muito de potência as outras classes é interessante ter? é mas não é um dos atributos principais arcanista e principalmente necromante potência você precisa ter e precisa ter uma quantidade muito alta levando em conta que hoje no campo de batalha você enfrenta pessoas com resistência na casa facilmente dos dois mil isso nivelando muito por baixo tenham isso em mente perforar a armadura não preciso falar se você quer dano então resistência e armadura seriam atributos mais secundários para você na questão de setes o necromante ele tem uma gama grande de setes que ele pode utilizar mas eu acho que as melhores escolhas acabam sendo se você estiver utilizando uma build focada para evocações sua melhor escolha vai ser pastor e arquiteto ela vai aumentar em 15% o dano das suas evocações com duas peças com quatro peças a cada evocação que você tiver aumenta o seu crítico em 3% no máximo de 18% e ainda tem aquele efeito de frenes que eu falei com seis peças então isso aumenta demais o seu dano e vocês podem potencializar isso com uma build adequada mas normalmente e muito mais comumente vocês vão ver os necromantes utilizando o banquete de olhos inimigos sobre efeito de dano contínuo só para vocês entenderem aqui eu vou mostrar para vocês a diferença do flagelante e do banquete de olhos eu espero que isso tire a dúvida de todo mundo que 90% das pessoas até hoje não entenderam isso o banquete de olhos ele vai aumentar dano que você causa sobre o alvo que esteja sofrendo um efeito de efeito a palavra chave é efeito efeito de dano contínuo no inglês é o debuff é o famoso debuff se o alvo tiver com algum debuff ele vai tomar dano adicional o flagelante não todo tipo de dano contínuo habilidade de dano contínuo como aquela que eu falei que o espeto de ossos transforma em uma área e fica causando dano contínuo e no caso canalizado como o raio congelante do arcanismo ou desintegração e dano terrestre persistente que também foi esse mesmo exemplo que eu dei esse é o flagelante e o debuff vai ser o banquete de olhos tenho em semente eu espero que isso mate a dúvida de vocês de vez voltando a vídeo do necromante o banquete normalmente vai ser o set mais usado pelo necromante pela playa de efeito negativo que você pode colocar no seu alvo e só tenha em mente o seguinte esse efeito de quatro peças do banquete de olhos eu nunca consegui decorar o nome desse set se vocês estiverem no campo de batalha e o seu único efeito negativo for um sangramento você só vai ter esse aumento de chance de crítico se você acertar vários alvos se você acertar só um alvo ele vai aumentar o mínimo tenha em mente que vocês vão precisar de uma variedade de efeitos de dano contínuo para que esse set seja eficaz no farm vocês vão acertar uma wave inteira de bicho então por mais que tenha ah eu taquei só o meu golem de pegar fogo ele já vai te dar o máximo de stack porque você vai acertar vários alvos e sem contar que quando você tiver o efeito de dano contínuo você entra nesse estado de fúria venenosa e durante esse inimigo durante esse efeito você vai correr a armadura desses inimigos causando x de dano em torno de 3 segundos no cooldown de 40 segundos flagelante também pode ser uma boa alternativa e para o campo de batalha eu recomendo fortemente o sotorno guia porque quando eu começar a falar de builds daqui a pouquinho especialmente na build de pvp vocês vão ver que a gente vai usar o teleporte e esse boost de dano que o sotorno guia vai te dar vai pegar muita gente de surpresa a não ser que você queira fazer uma build de ataque e o speed de necromante tem como fazer mas eu não vou mencionar ela porque ela não vai ser uma das mais usadas é uma daquelas builds malucas que dá pra fazer tirando isso que você usaria quatro peças do vitu a única outra possibilidade que é interessante utilizar o vitu no seu necromante é utilizar duas peças para aumentar a duração do seu fantasma ou do seu escudo se você tiver usando algum set como o sotorno guia quiser aumentar a duração você pode utilizar mas tem alternativas melhores o vigarista caso você queira fazer uma build de necromante imortal pentelho que vai pra cima e trava todo mundo com pilar vai ser sua melhor escolha e caso você queira focar em uma build de ataque speed você também pode utilizar as peças do shabat se for utilizar as peças do shabat eu recomendo que você utilize quatro vitu e dois shabats mas você pode utilizar sim as seis peças do shabat se você achar interessante agora numa questão de build pra farm utilizando evocações essa é um excelente ponto de partida mas vocês podem fazer as alterações que vocês acharem necessárias o capacete a gente vai utilizar espelho rictus pra que seus arqueiros os seus espelhotes se transformem em arqueiros na armadura a gente vai utilizar manto de espinhos que agora faz a sua armadura óssea deixar de proteger suas evocações e fazer com que elas causem dano contínuo a inimigos próximos na ombreira unção do sídono pra gente ter uma carga mais de mago esqueleto na calça eu vou aumentar a duração da sua armadura óssea com baluarte esculpido na primeira arma principal o borja peste pro seu ataque primário causar envenenamento do inimigo na segunda você tem escolha você pode escolher tanto esse quanto o necromante de envenenamento mas se fizer isso troque essa arma aqui eu prefiro usar eu prefiro usar a desolatória pra fazer com que seu golem cause o dano de emolação e queime seus alvos na arma secundária a gente vai utilizar a tampa do caixão vigerei o que vai fazer com que seu mago esqueleto agora evoque uma variação do seu mago o seu mago esqueleto possa utilizar fogo da alma nos inimigos próximos e na outra arma secundária perspicácia morta pra fazer com que seu golem tenha dano aumentado aos alvos com efeitos no sídono vou atacar tudo aqui em cima e vou dar a alma e vocês podem olhar no meu campo meu dano por segundo e o dano total é um dano bem alto infelizmente gente eu não tenho pastor e eu não vou trafitar 6 peças do pastor pra mostrar mas se vocês quiserem destruir qualquer boge infernicário essa build ou alguma variação dela vai ser sua melhor escolha agora se vocês quiserem uma build de farm de mundo aberto muito rápida pra você matar as waves sem parar e fazer bestiário essa é bem interessante vale a pena vocês testarem vai utilizar 4 peças do soturno e 2 peças do banquete ou qualquer outra coisa que você ache interessante capacete e ombreira a gente vai potencializar o nosso gostoso espeto de ossos pra que ele cause sangramento e repela os inimigos a gente vai utilizar na arma principal e na arma secundária modificações pra que façam com que o golem entre em combustão pra causar o dano de emulação e que ele tenha o dano aumentado em inimigos que é feitos nocivos na armadura escudo e arma principal vamos usar utilizar modificações do espírito de ossos pra fazer com que a armadura faça com que os seus alvos recebam o dano aumentado quando nesse caso eles estejam com temor a sua arma secundária vai fazer com que o espírito de ossos agora deixe de ser canalizado e libera aquela onda de espíritos e a sua arma primária pra aumentar o dano geral de espíritos de ossos de 19% e como habilidade de locomoção e buff considerável de dano pra seu espírito de ossos a forma espectral como teleporte pra ativar o nosso efeito de soturno guia e causar amedrontamento no alvo e o que a gente vai fazer a gente vai dar o teleporte espírito de ossos tem espírito de sangramento e sempre que possível utilizar o nosso golem pra vocês terem uma noção do potencial dessa build eu vou deixar o contador de DPS esse aqui e vou ficar durante 10 segundos causando o máximo de dano que eu puder nesse alvo não é uma build que vai te servir muito pra você enfrentar a voz mas em contrapartida você deve deletar as waves que você encontrar de mobs no seu bestiário com bastante facilidade com ela vocês podem fazer as alterações que acharem devido esse aqui é só um guia tá gente agora chegamos na parte que eu não queria falar mas tô aqui pra isso a build odiada do necromante que fez o necromante se transformar nas próximas jogadas no campo de batalha mais do que já era e é focalizando completamente no seu espírito de ossos pra que você tenha o máximo de aumento de dano no seu alvo que esteja sofrendo um negrotamento como na build anterior o seu espeto de ossos igualzinho na build anterior pra causar o deslocamento e sangramento a sua forma espectral como forte como forma inicial de engage lança de ossos com modificação de sangramento pra você ter ainda mais dano no seu inimigo ou vocês podem simplesmente focar no espírito de ossos se quiserem pode utilizar fogo voraz e essa maldita skill que a blizzard achou que tinha que colocar pro necromante contra o tempo pra que você simplesmente não morra você vai ser um kamikaze eu vou colocar um vídeo do campo de batalha em que vocês vão ver que eu me jogo feito um retardado em cima dos outros e saio amedrontando quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo manter as pessoas sob controle gente é assim é uma das coisas que eu não gostaria de mostrar isso mas vocês me pedem tá aqui é isso que faz o necromante ser uma coisa absurdamente chata e insuportável no campo de batalha já que a build anterior com o pilar deixou de ser utilizada esse é o necromante atualmente agora na parte que vocês adoram gemas começando pelas gemas cinco estrelas se vocês vão jogar de necromante vocês vão ter ouvido o tio médio e vocês vão colocar uma quantidade obscena de potência nesse caso além da jade gente pode dizer de uma coisa jade é pra todas as classes mas além da jade bila impregnante junto da mordida da vibra com a grilhão da dor e o olho inflexível para essa build ah med você falou de gema um e duas estrelas cara eu te garanto que esse maior dps um dos maiores dps pode colocar no teu necromante tá porque tudo vai ser focado para dando contínuo tudo vai ser seu dano contínuo ainda mais se tiver usando a desgraça do banquete de olhos o seu dano contínuo vai ser imparável você vai derreter praticamente todos os alvos que você tiver se você quiser você pode completar esta build com a maldição duradoura para que você amaldiçoe os seus alvos como você está utilizando uma classe que vai causar efeitos de dano contínuo você ouviu o tio nerd encheu seu boneco de potência você está usando a vida e está usando a mordida da vibra você está dando contínuo sem parar se está dando a barra de debuff do cara nem cabe na tela quebrou a tela do cara está passando começou aqui foi embora cada efeito desse tem chance de ativar um outro efeito respeitado o efeito de recarga de cada gênero então olha a seguinte situação escolha você deu seu ataque primário seu ataque primário com a lança de ossos causa envenenamento aí o envenenamento ativou a bile ou digamos que ativou tudo ativou a bile e ativou a mordida e aí você ainda tem o efeito da grilhão que vai aumentar o dano sobre seus inimigos e vai te dar velocidade de movimento e o nosso querido olhar no inflexível comendo a sua dano contínuo aí do nada está acabando o efeito dela só que o seu efeito de sangramento vai ativar o efeito de uma maldição duradoura de bobeira você vai maldiçar seu alvo vai dar slow nele na velocidade de ataque nele vocês vão ter um potencial de DPS absurdo nos seus alvos então assim gente ah tem outras gemas para usar sim mas eu não vou eu não vou nem falar de muitas gemas gente para vocês perceberem que é assim está vendo como uma puxa a outra vai puxando vai puxando vai puxando e você começa a derreter seus alvos quando eles menos esperarem gemas interessantes para o seu necromate para você que está iniciando gente liberdade de devoção se você estiver focando na build de evocação o que eu acho que é uma boa ideia coloca sua gema no 10 vai aumentar muito o dano das suas evocações é excelente sem contar que ela aumenta a duração das suas evocações no caso do seu maguinho e do seu golem olho do berserker é boa para o seu ataque primário vigor de cárcere também pode ajudar no seu ataque primário mas eu não acho que deve ser uma escolha olho do inflexível com certeza poder e comando é meu xodózinho ela vai servir para tudo do necromante ah gente detalhe eu não mencionei isso e é importante preste atenção o seu dano o seu dano básico o seu dano de ataque primário afeta diretamente o dano da sua evocação ah Med mas isso é óbvio só que tem um detalhe se você utilizar o Shaobas o Shaobas aumenta o dano da sua evocação tenha isso em mente na hora que vocês forem montar a build de vocês quem de novo está no início eu recomendo que utilize também fardo do seguidor que vai fazer que aumenta o dano causado o seu dano todo para cada evocação que você tiver até 6% então se você tiver 6 evocações você vai ter sempre esse aumento conforme o nível da gema fomentando se melhora e reduz o dano que sua evocação recebe para que elas fiquem mais tempo vivas maldição adoradora excelente gema mordida da víbora não preciso falar lelão da dor não preciso falar lamento da mãe excelente gema das 5 estrelas o que que é primordial Jade e Big acho que isso já ficou bem claro o que mais podemos utilizar a médica estilácio e pouco estelar esta gema filha da mãe serve para todas as classes sangue malébola você pode usar como uma gema defensiva e como gemas defensivas a gente pode utilizar também vença dos dignos e a cinza da fênix a cinza da fênix sentiu um detalhe apesar de eu não gostar eu achar que é uma é uma gema desproporcionalmente fraca em relação aos outros é para pessoas que conseguirem colocar essa fênix num grau 6 7 é eu sei que isso é muito investimento mas tenha isso em mente eu preciso mencionar isso você morreu contra a tempo morreu de novo fênix morreu de novo gladiador morreu de novo contra a tempo se você combar bem você pode fazer com que você volte para esse início sua fênix pode ter voltado de recarga pode ter ativado seu gladiador de novo e entrar nesse efeito então você fazer uma build defensiva com uma fênix focando nisso aquela ombreira que diminui o dono que você recebe o dano contínuo que você recebe e utilizando gemas que diminuam o seu dano recebendo como benção e jade ou até gente aí se você quiser fazer uma classe defensiva guarda de batalha e pedra do coração cara você pode pegar muita gente de surpresa e você vai ser uma classe que não vai morrer vai ficar lá atacando pilar qualquer coisa espirocopter que você queira dar de ser necromante só tenha em mente o seguinte gente classes que atacam de longe como necromante arcanista caçador de demônios elas recebem tem uma redução de 15% de dano no campo de batalha ok só que classes de curto alcance como bárbaro cruzado monge e o blood knight também está nessa classe aqui que eu acho completamente imbecil mas enfim eles tem uma redução de 30% então uma build defensiva no seu necromante não vai ser tão eficaz quanto seria numa dessas outras classes além disso gemas 5 extremos que podemos utilizar e comba muito bem com o necromante se você tiver uma velocidade de ataque adequada se você tiver focado no seu bônus de atributo de família que eu falei é isso mais pra frente recipiente do seu turno guia centelha do vazio faz um estrago se essas duas trocarem juntos e você conseguir ficar atacando direto no seu alvo com a sua lança cadavérica com efeito de sangramento cara você pode destruir muita gente que não vai nem esperar se dar coração gélido pode ser utilizada não diria que seria prioridade mas pode ser utilizada fragmento infernigno ela só vai ser muito bem utilizada se do campo de batalha se você tiver com essa build de pvp que eu falei do teleporte fora isso você não vai utilizar tanto que se o necromante que uma classe que bate a distância gente vontade concentrada eu não recomendo que vocês utilizem essa gema no necromante porque você só tem duas cargas de teleporte e essa é uma gema que fazendo bonitinho fazendo bem feito ela tem sua recarga de 6 segundos mas você pode aumentar a duração dela pra 4 o que faria que você só ficasse 2 segundos sem nenhum efeito dela mas ela é mais utilizada pra classes como monge que você pula que nem um saco mais outras gemas a lasca de carne se você for para o campo de batalha com a build de amedrontamento a lasca de carne vai copar com seus inimigos mas sabendo que ela só vai servir no seu necromante nos efeitos de espetos de osso básico que causa stun no seu golem básico que quando você evoca somente quando evoca ele vai dar o stun no efeito de amedrontamento das suas habilidades e só por mais que o efeito de amedrontamento você tenha múltiplos efeitos de amedrontamento tem um em semente se vocês quiserem utilizar a lasca de carne vou ser muito sincero com você eu não gosto de jogar de necromante eu não tenho na verdade não é que eu não goste eu acho necromante muito legal pro pvp mas eu não gosto do pv dela porque conforme vocês forem jogando vocês vão ver eu vou até tirar o óculos pra olho no olho com vocês conforme vocês estiverem jogando vocês vão perceber que o farm de mapa tem que ser ó você passou no bicho o bicho tem que morrer você não precisa se preocupar e parar pra mandar skill pra bater e tal não sei o que no vídeo de bárbaro quando eu fizer vocês vão isso vai ficar muito claro pra vocês no de cruzado você já vai ficar evidente mas no vídeo de bárbaro vocês vão vão olhar assim cara eu nunca farmei na vida porque é só passar você vai passar os mobs vão morrer parece que é peixe negra é bizarro então assim o necromante é uma classe que tem uma dificuldade nesse tipo de fá enquanto a partida se você quiser uma classe pra derrotar um boss ou algum alvo único o necromante morre da peça do jogo ah med não é o dh não chega nem perto não chega nem perto você botar duas pessoas de forças equivalentes pra derrubar um boss de inferno e caro o necromante deletar ele com isso galera a gente encerra o nosso vídeo de necromante de novo gente esses vídeos de classe me dão um trabalho muito grande pra gravar eu tenho duas horas de gravação e sem contar que eu vou gastar quase o dobro disso editando ou talvez um pouco exagerando mas deixa eu fazer vender meu peixe aqui gente por favor não se esqueça inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho de notificação a galera tem me dado gente eu agradeço demais coração vocês tem me dado um feedback muito positivo muito positivo mesmo mas eu preciso crescer o canal o canal precisa crescer urgente rápido pra ontem mede por que que diabo e morte tem um jogo antigo tudo isso que eu tô falando se vocês forem botar no google no youtube vão ter outras pessoas falando vão ter outros youtubers que já cobriram esse assunto ai mede então porque você faz porque tá desatualizado porque as pessoas não cobriram direito ou porque elas não tiveram paciência de explicar os mínimos detalhes e então assim eu quero crescer o canal eu preciso alcançar uma audiência grande até porque eu quero começar a cobrir temas como vocês sabem que a blizzard foi adquirida pela microsoft como é que isso vai afetar a gente no futuro a blizzcon foi essa semana vocês sabiam disso eu quero abordar temas como esse entre isso entre além de jogos da blizzard por mais que eu goste eu sou meio beat da blizzard mesmo jogo outros tipos de jogos de outras companhias eu gosto muito disso aqui gosto muito disso aqui eu amo o mundo da tecnologia e eu quero poder retratar isso e eu gostaria de poder viver disso e eu conto com a ajuda de vocês gente por favor compartilha o meu canal as vezes você mandava para uma pessoa porra chata esses youtubers que pedem cara uma pessoa que compartilha eu tô com nesse momento de gravação do vídeo eu já tenho 204 pessoas com um mês de canal se uma uma pessoa um de vocês compartilhar para uma pessoa e metade de se inscrever no canal eu já pulo para 300 imagina o efeito cascato que se pode ter imagina se vocês compartilham para duas três dez pessoas jogam no grupo de whatsapp do clã joga no grupo do interserver que eu sei que tem então por favor gente me ajudem eu quero muito fazer isso dar certo eu quero trazer muito mais conteúdo mas eu preciso poder fazer isso em full time eu gostaria de fazer isso em full time a questão das lives eu ainda vou definir um horário eu vou mais para frente tentar definir isso mas por enquanto eu tô muito atarefado com esses vídeos iniciais básicos tá bom gente desculpa ter feito esse encerramento de vídeo um pouco mais longo mas alguns recados que eu gostaria de dar gente a gente tá chegando hoje já é dia 31 de outubro quando eu tô terminando essa gravação 2023 o ano tá acabando daqui a pouco tem Natal tem toda aquela coisa bonitinha de festa de família a gente sabe que nas reuniões de festa de família volta e meia tem aquela tia chata que pergunta se já casou a mãe que pergunta quando vai dar neto o pai que pergunta quanto tá ganhando no emprego o primo que pergunta quando vai trocar de carro a namorada que quer um presente mais caro o namorado que porra quer um presente mais caro por que você tá falando isso Média? as cobranças dos outros são dos outros as cobranças em vocês são somente de vocês se vocês querem ser pessoas felizes pessoas bem sucedidas não quer dizer que você tenha que fingir que os problemas não existem Alice no País das Maravilhas não é isso mas saiba que todo mundo tem que respeitar o problema do próximo e ter empatia com o próximo às vezes vocês vão encontrar pessoas que podem estar num dia muito ruim e você chegar a dar uma palavra amigável um elogio bobo poxa um colega de trabalho uma colega de trabalho cortou o cabelo tal com o vestido novo pintou o cabelo o cara foi lá tá com a barba desenhadinha bonitinha não custa nada fazer elogio eu sei que a gente vive num mundo que hoje todo mundo acha que é um absurdo a gente tem que viver num medo de das pessoas falarem a bestia da gente mas a melhor frase que vocês já viram por aí na parede em qualquer lugar num viado em qualquer lugar gentileza gera gentileza vamos ser gentis uns com os outros gente o morto tá uma merda porra terceira guerra mundial tá um palito de explodir galera pra quem não tá acompanhando além da guerra da Rússia tem a guerra do Oriente Médio a gente porra no Brasil tivemos 20 fuzis se eu não me engano que foram desviados das forças armadas da polícia já acharam uma grande parte mas porra pra você sair andar 10 minutos na rua tomar um tiro o mundo é um lugar ruim é um lugar difícil mas isso não quer dizer que o mundo para você tem que ser ruim tem que ser difícil se vocês precisarem conversar eu tô abrindo um pouquinho nas o coração aqui muito mais pra frente vou fazer um vídeo dedicado a isso mas conversar sobre os seus problemas ajuda e se alguém chegar pra você e quiser falar sobre os seus problemas gente não fala que é frescura se alguém falar ah eu estou tendo crise de ansiedade eu estou em depressão se você não sabe ajudar procurem ajuda ajude o seu amigo a procurar ajuda deem força deem hepatite ok gente isso é muito importante você pode achar que não é nada mas eu te garanto que na hora que uma pessoa chegar pra você e se abrir pra você e ela perceber que você se importa é um passo muito grande pra ela sair do buraco gigantesco que ela se encontra e você não tem ideia infelizmente a gente teve recentemente a morte de um ator que eu sempre amei o Chandler do Friends o Matthew Perry ele morreu eu ainda não consegui veriguar se ele morreu porque disse que ele morreu afogado dentro de casa normalmente pessoas que morrem afogado dentro de casa são pessoas que estão fugindo de alguma coisa pessoas muito importantes como Robin Williams sorriu o tempo todo mas sofreu depressão severa às vezes a sua empatia pode fazer diferença pra uma pessoa sair desse mundo e ela permanecer e ter uma vida bem sucedida eu espero que entenda esse recado gente cuidem de vocês cuidem da saúde de vocês cuidem da saúde mental de vocês que tenham vida longa e prática e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri